Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim! Hoje eu vim gravar um vídeo sobre vestimentas, as formas de nos vestir, nós que temos loja, ou que visitamos vendendo porta a porta, enfim, as nossas, se isso interfere em alguma coisa, se não interfere, então eu vim aqui contar um pouco, lembrando todos os vídeos que eu faço, gente, é desexperiência e passo a minha experiência pra vocês, tá? Não posso falar que isso é em todos os lugares, estou falando do meu, da minha cidade, da minha loja, enfim, enfim, eu estou falando daqui, tá? Então se você quiser conferir, deixa o dedo no like e vem comigo! Então gente, eu recebi algumas perguntas perguntando se vestimento, modo que a gente se veste, interfere na nossa venda, interfere em pessoas entrarem na nossa loja e sim, gente, interfere, interfere muito, tá? Então eu vou contar algumas coisas, o que eu já passei, o que eu tenho de experiência pra vocês, tá? Aqui na minha cidade as pessoas têm meio que um preconceito por quem usa short curto, eu acho que é em geral, eu acho que é em geral isso, tá? Então se você... várias coisas interferem, se você atende de short curto, se você atende de decote, então aqui tem meio que esse preconceito, entendeu? Quando eu ficava lá na minha outra loja, que era mais acesso ao público, né, que passava gente de todo esse tipo, eu via que algumas meninas queriam entrar na loja, quando às vezes me enviou com decote, tava com um namorado, me via com decote, puxava o namorado e não entrava. Então eu comecei a perceber que isso não estava agradando meio que o público, e às vezes não era um decote, gente, era um decotinho pequenininho. E as pessoas já estavam meio assim, às vezes eu tava... um dia eu fui de short, e tava muito calor, e não era um short curto, é um short que eu tenho de corinha, que eu tenho até foto no Instagram com ele, e eu fui com ele, e eu vi que aquele dia... aquele dia eu percebi que vestimenta mudava muito. Até uma menina que tinha comprado comigo, só que no dia que ela comprou, ela tinha ido sozinha, e ela passou na frente da loja com um namorado. E quando ela me viu, ela entrando, ela me viu que eu tava de short, ela voltou, pegou ele e foi embora. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, eita, eu tenho que começar a me vestir decentemente, porque às vezes tem pessoas que sim, gente, tem ciúmes, e muito. Então a gente tem que tomar um pouco desse cuidado. Ai, Bruna, mas eu gosto de andar de short curto, eu gosto de me vestir assim, gente. Gente, eu também gosto, só que às vezes os nossos clientes têm ciúmes de marido, de namorado, enfim, não se sente confortável, entendeu? E a gente abaixa, pega as coisas, ou puxa, levanta, acaba subindo um pouco, então às vezes as pessoas não se sentem um pouco à vontade. Então a gente tem que pensar sempre no cliente, tá? A partir daquele dia eu decidi a mudar. Eu falei assim, não, eu vou começar a andar diferente, porque até às vezes a gente vai no banco, a gente que é comerciante, às vezes vai em algum lugar, e as pessoas perguntam, o que você faz? O que você faz? Aí você fala assim, ah, eu sou dona de loja, sou empresária, a pessoa já te olha assim, ah, por causa da tua roupa. E eu ia muito, gente, eu ia muito de short, muito, 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 eu andava muito de short. Então, não que isso esteja um defeito, tá, gente? Eu tô falando pra gente que atende ao público. Eu peguei e falei assim, não, eu vou começar a mudar isso. E a partir daí, hoje em dia eu ando mais de calça, mais de blusa fechadinha, não ando toda fechada, tá, gente? Isso não. É mais quando eu tô com cropped, eu tento usar um cropped não decotado, com uma calça, uma calça flare, ou estou adaptando o salto na minha vida. Eu amo salto, só que eu não usava no dia a dia, então eu tô usando bastante anabela, bastante salto pequeno, mais grosso. Gente, eu estou adorando, estou adorando, e já adquiri isso. Então, pra onde eu vou, banco, ou quando eu vou resolver alguma coisa da loja, sempre tô de salto, de calça, calça flare, ou cropped, ou blusinha mesmo, dentro da calça, enfim, eu estou mudando minha vestimenta. E eu percebi que os clientes começaram a entrar mais na loja, quando olha, veio toda fechadinha, fala, não, eu vou, eu vou, eu vou, vou entrar, acaba entrando. Então, gente, as pessoas hoje meio que julgam, né? Às vezes sem, sem intenção, mas acaba julgando. Às vezes não, não tem, tem aquela inocência toda. E a gente é muito inocente de achar que a pessoa não vai ter problema, não vai ver problema da gente estar vestida daquela maneira, não vai se importar. Então, gente, sobre isso, a gente precisa ir adaptando aos poucos, tá? Porque as pessoas ultimamente são bem ciumentas, tem meio receio disso. Outra coisa também é as pessoas, nós, lojistas, a gente nunca pode estar mal arrumada. Às vezes a gente vai ali, vai no mercado, acaba indo de qualquer jeito, enfim. Mas eu falo dentro da loja. Usa roupa que não tá combinando, usa uma blusa florida, uma calça florida. Porque se a pessoa tá entrando na tua loja, ela tem que se inspirar a você. Você tá bem vestida, você dá uma opinião na roupa que a pessoa tá comprando. Porque, um exemplo, se ela comprar uma roupa e não fica legal, e você tá lá toda florida, de cima e embaixo, embaixo e em cima, uma calça, uma blusa, tá toda florida e você vai dar uma opinião, com certeza o cliente não vai escutar a tua opinião. Vai falar, nossa, ela tá mal vestida, ela quer dar opinião. Sobre a minha roupa. Então, gente, é uma coisa que a gente tem, principalmente na nossa loja, tá? A gente sempre tem que tá bem vestida, orlando, sempre tá com as roupas mais ou menos da coleção. Pelo amor de Deus, gente, não... Um exemplo, a gente tá no verão, que é super florido, super estampa. A gente tá com coleção aí e você vai vestir uma blusa, mesmo que seja regata, de veludo. Não dá, né, gente? Porque, querendo ou não, a gente tem que tá meio por dentro da moda. A gente trabalha com isso. A gente tem que passar pro cliente que a gente se veste da mesma maneira das roupas que a gente vende. Porque se a gente não vestir, a cliente vai falar assim, Ué, mas ela trabalha com isso e ela anda mal arrumada desse jeito? Ela anda com roupa que não tá combinando dessa maneira? Então, os clientes reparam e não reparam um pouco. Eles reparam muito, muito mesmo. Então, a gente sempre tem que tá de olho nisso daí pra acabar não perdendo venda, não perdendo cliente. São pequenas coisas, que nem eu falo. São pequenas coisas mesmo, gente, que fazem a diferença. As pessoas reparam, a pessoa vê se você tá com uma unha feia... A minha não tá feita, tá, gente? Porque eu fui fazer a unha e o vô da manicure morreu. Bem dia que eu ia fazer a unha, por isso que não tá feita, tá? Mas eu sempre tento manter minha unha feita, porque eu atendo, eu pego nas coisas. Então, as pessoas veem. Então, eu sempre tento tá mantendo isso certinho, minhas unhas sempre feitas. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, que as clientes reparam. Esse dia eu entrei numa loja, uma loja super requisitada daqui da minha cidade. E lá vende melissa e vende roupas de marcas também. E eu fui lá pra comprar uma melissa. E eu vi a dona com uma roupa, gente, pelo amor de Deus. E não era... Dava pra ver que era roupa barata e roupa brega. Ela tava com uma blusa florida e um short de onça. Gente, pra quem vende roupa, pra quem vende sapato, eu fiquei assim, ó... Não, não é possível que ela venha trabalhar dessa maneira. E sim, infelizmente tem. Até às vezes a gente que esquece, que nem como a loja aqui na minha casa, eu acabo ficando com uma roupa jogada o dia inteiro. Tipo, da mesma maneira que eu acordei, eu fico... Clarinho. Aí acaba chegando o cliente e eu não vou trocar. Eu atendo ele daquela maneira. E não é certo isso. A gente tem que separar. Mesmo que a nossa loja é em casa. A gente tem que se vestir bem, porque a qualquer momento pode chegar a cliente e a gente precisa atender. E se a gente tiver mal vestido e for um cliente que não conhece a gente, vai ter uma má impressão de primeiro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Então tenta manter a unha feita. Faça em casa mesmo, gente. Pelo menos pintadinha pra gente atender. Porque a gente deixa a mão exposta, a gente recebe, a gente pega dinheiro, a gente mostra a roupa. Então a gente tá ali movimentando a mão. Então o cliente repara nisso. E também roupa sempre... Não tô falando, gente, que vocês precisam andar no salto. Lá no salto 15. Mas andar bem arrumada, quando você vai resolver coisas no banco. É do assunto da loja, principalmente anda mais ou menos arrumada. Porque o gerente do banco... Gente, não é só uma pessoa. As pessoas julgam porque tipo... Ah, ela tem loja, ela anda daquela maneira. Então a gente trabalha com isso, é uma consequência do nosso trabalho. Então as pessoas reparam sim. Então a gente tem que prestar mais atenção nisso. Até pra quando a gente, como eu falei pra vocês, pra gente dar um apoio, mostrar pro cliente, dar opinião. Olha, esse look vai ficar bom e tal. Então o cliente tem mais credibilidade, ele vai acreditar mais no que você tá falando. Se ele olhar pra você e você estiver bem vestido, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijinho e até a próxima. Um beijinho e até a próxima.